O final do ano chegou e com ele, festa de Natal, festa de Ano Novo e outras confras, como o pessoal costuma chamar, né? E nada melhor do que um look bonito, novo, pra chamar ali a sorte, pra chamar às vezes o amor, talvez dinheiro, saúde, né? Tem muitas coisas aí pra gente discutir. Mas também a gente quer gastar pouco, não quer? E a gente tá numa das regiões mais movimentadas aqui da capital, que é a região da 44, nós estamos indo nos shoppings. Pra conversar com uma especialista, a designer de moda, a Sabrina, que vai dar dicas pra gente de como comprar boas peças, fazer combinações, também economizar. Se você quiser gastar mais, também pode, né? Aproveita aí o 13º salário, às vezes quer incrementar num look mais sofisticado, tem todas as opções aqui pra você. Sabrina, obrigado por atender a nossa equipe, conta pra gente. A gente já tá aqui nos corredores desse shopping aqui da região da 44 e assim, a gente vê muitas opções, né? Muitas cores vivas também, tem roupas mais neutras, mais básicas, né? O que o pessoal costuma procurar no final do ano, tanto pra Natal quanto pra Ano Novo? É um Natal muito diferente, né? É um Natal aí que a gente vai ter um calorzinho aí pra aquecer, um Réveillon. Porém, sempre vamos ter muitos looks vermelhos, verdes, apesar que na nossa tendência de primavera-verão, na cartela de cores, aqui na região a gente tem muita coisa legal, muita coisa linda. E pra compor todos os gostos e os estilos aí, pras pessoas passarem o Ano Novo, Réveillon, além de confortável, também muito estiloso. A gente já tá aqui numa loja, viu gente? Vou pedir pra Sabrina pra gente entrar aqui, que é básica, peças nudinhas, né? Que são cores mais neutras também, além do azul que a gente tá acostumado, peças brancas. Aqui é um beige, Sabrina? Isso, aqui é uma peça off-white, mas aqui é um brim, sabe? Aqui é uma calça nudinhas, que também são essas pegadas, o pessoal pode usar um look, às vezes, um pouco mais discreto e caprichar nos acessórios, né? Porque aí, com acessórios mais coloridos, então é uma peça que dá pra fazer o minho incrementar e ficar pra dois looks, ou dá pra dia ou dá pra transição também, de um look dia à noite. E aí, tu quer fugir disso aqui, do branco, né? Quero ir pro jeans tradicional, aqui, tô vendo aqui na Arara, até a vendedora tá mexendo aqui. O jeans tradicional, quero ser mais básica aqui, posso? Colocar uma blusinha de uma cor determinada? Com certeza, eu acho que o jeans, ele nunca sai de moda, né? E ele compõe looks, tanto do dia quanto à noite, pro pessoal que vai curtir as confraternizações, sai do trabalho, quer colocar uma blusa mais, assim, com mais detalhes. Então, o jeans realmente é muito bem-vindo nos looks de final de ano. Olha, como a gente tá aqui na 44, o negócio aqui é bater perna, viu, gente? Então, vem comigo, vem com a Sabrina, porque a gente vai visitar as lojas. Tem muito brilho, ó, pedi pro Ney mostrar aqui, Ney. Olha aqui, pra quem gosta de brilho, ó, tá em alta também o brilho, né? Sim, o brilho no final de ano nunca sai, né? E a gente tem hoje, por exemplo, composições de looks com prata, com lilás, com rosa. O rosa veio muito forte também, o vermelho, pra quem quer fugir aí das cores principais, o amarelo. Então, tem muitas opções também, em materiais também, em texturas. Vou pedir pra Sabrina me acompanhar aqui, a gente vai andar pelos corredores, porque eu quero achar mais opções. Short também, saia, né, que tá em alta agora pro final do ano. Então, vem com a gente. Aí você fala assim pra mim, Larissa, quero passar Natal, Ano Novo em casa, de boa, não quero nada sofisticado, mas também não quero passar feia. Tem jeito, Sabrina? Tem jeito, e aqui nessa loja a gente encontrou opções aí, super tendência, que é um colete, que é uma peça leve, uma peça versátil. Dá pra combinar com uma bermudinha, olha assim, fazer uma combinação, dá pra usar depois, que o importante é isso, né? A moda, ela tem que ser uma moda que a gente consiga usar novas peças. Quando reaproveitar, tá na moda, né? Tá, justamente. O que não sai de moda, realmente, é esse reaproveitamento de looks. Então, aqui ela dá, a pessoa que comprou, além de estar em casa, bem vestida, ela também pode aproveitar e usar em outras ocasiões. Tô vendo ali o rosa, o fúcsia, né? Que o pessoal chama, né? Continua na moda, que veio muito forte, né? Em 2023. Sim, a tendência de barbicore, ela veio pra 2023 e ela vai entrar. Nós vamos entrar muito em 2024, né? A Pantene até agora já colocou que nós vamos ter o pêssego, que também é uma variante de rosa, que é um lado mais pro lado do pêssego mesmo. Então, o rosa, ele vai fazer essa transição. Ele ainda vai continuar, ele vai sair, nós vamos sair de dezembro, janeiro e entrar aí até acabar mais ou menos a primavera e verão. Nós vamos ver muito rosa ainda. Inclusive, viu, gente, ela falando do pêssego, nós vamos achar aqui esse tom de pêssego, né? Porque até o nome difícil em inglês, que o pessoal tava assistindo outro dia, vendo uma informação pessoal de moda mesmo, falando, eu falei, gente, mas é cor de pêssego? É laranja? É rosa? O que que é? É um tom mais claro, né? A Pantene, ela tem elaborado algumas tendências de cores, assim, essa cor é uma cor suplementar pra fazer a virada. Então, é um pêssego bem clarinho, assim, que a gente encontra nessa variação. É como se a gente pegasse o rosa e dissolvesse esse rosa desse barbicore numa cor mais neutra, mais relaxante, mais vibrante. Vamos achar, então, essa cor de pêssego aqui na 44 e a gente te mostra daqui a pouquinho, tá? E olha só, a gente falou da cor do ano, que é o famoso pêssego, né? Vamos deixar tudo mais fácil o pessoal encontrar e viemos numa loja de roupas masculina, que já tem a tendência do ano, né? Petifanz, né? Que é uma variação desse pêssego. A gente vai ter ele desde o mais clarinho pro lado do salmão, até mesmo quase chegando num laranja, nem lá e nem cá, né? E a gente acha interessante que já numa moda masculina a gente já encontrou uma peça. E aqui também a gente tem, dentro da moda masculina também, tendências de materiais diferenciados. Então a moda masculina hoje, ela vem trabalhando também de muitas tendências, materiais diferenciados. Os homens estão buscando aí se destacar no meio também da multidão. E pra você que vai passar o Natal, o Ano Novo, em um lugar que tem Rio, por exemplo, Pirinópolis, ou vai pra Caldas, ou vai viajar, né? Vai pra uma praia, que saudade uma praia. Tem opções também que você pode passar à vontade, inclusive de biquíni, é o maior, né, Sabrina? Sim, a gente encontrou uma loja aqui que tem bastante novidade. E agora com essa tendência do tricô, além do biquíni, você tá numa praia, você pode colocar uma bermuda jeans, aproveitar o biquíni, a parte de cima. Você pode aí curtir um barzinho, passar um final de tarde mais confortável e estiloso. E essa peça aqui, ela é super versátil. Dá pra montar vários looks de terceira peça durante o ano também. Olha, a gente chegou numa loja que eu particularmente tô apaixonada, que tem vestidos longos, macacões soltinhos, né, que é bem propício pro nosso clima. E aí a gente separou aqui as cores vibrantes e que são as principais procuradas nessa época do ano, né, pelo significado, né, pra quem procura amor, paixão, dinheiro, né, tudo isso. E também pela questão da cartela de cores, né, Sabrina? Explica pra gente. Sim, a gente tem as cores e a simbologia que essas cores trazem, né, e nesse final de ano a gente tem aquelas pessoas que são apegadas. Então a gente tem aqui o vermelho, que é uma cor que traz amor, né, o amarelo, o dinheiro aí, o branco, a paz. E assim, eu trouxe o mescla pra aquelas pessoas que querem abusar nas cores no acessório. Então dá pra usar o mescla também, o azul, o rosa, o laranja. O laranja é uma cor super vibrante, uma cor enérgica, né, então ela traz essa energia. O rosa, que vai continuar aí durante o ano, durante a primavera, verão, que são cores que você pode usar o ano inteiro. Então quer fugir um pouco do óbvio, quer sair do laranja, do verde, tem várias opções. Essa cor aqui é uma cor que a gente chama de cor mística. Então pra aquelas pessoas aí ligadas na astrologia, ligadas nesse mundo místico, busca muito o lavando e o lilás também. Então tem muitas opções de cores, tem muitas opções de modelos pra pessoa ficar aí na moda e passar o ano novo aí, ó, com suas mandigas tudo em dia. Olha, a gente tá numa loja agora de acessórios, colares, pulseiras, anéis e assim por diante. Peças aqui que variam entre 5 a 35 reais, bem acessível. E aí eu queria que a Sabrina falasse pra gente, Sabrina, as opções, o que que tá em alta, o que que fica legal, prato, dourado, flor, borboleta, o que que pode usar. Olha, dessa parte de acessórios a gente libera muito mais coisas, né? Nós estamos aí com uma moda aí de flores, então as peças com flores. Nessa tendência agora, primavera, verão, vamos ver muitas peças pontiagudas, brincos mais com pontiagudos, acessórios. Olha, anéis, eu vou colocar no meu dedo, então vão ter bastante peças pontiagudas, no colar, colares com rosas, com flores, né, com materiais. Aqui ao lado também eu separei algumas peças. Vamos mostrar pro pessoal aqui. Aqui, com simbologia, né, então assim, com pedraria, com simbologia, tanto religioso, as pessoas às vezes apostam bastante pro final do ano. E pra finalizar nossa matéria, a gente não podia sair sem mostrar os sapatos, sandálias, né? A gente tá vendo, tem muita pedraria, né, muito brilho nas sandálias, né? Sim, a gente tem sandálias pra você usar aí com vestido, com saia, um look mais confortável, as papetes com muito brilho. Tem várias opções, tem vários modelos, tem de três tiras, tem pra aquelas que gostam de ficar com o pezinho mais firme. E também tem no salto, né, um salto mais confortável, mais quadrado. Então, assim, leva um brilho, mas é um salto que você consegue ficar aí a noite inteira, sem doer o pé. Porque o conforto também faz toda a diferença no look, né? Não adianta a gente estar com uma roupa maravilhosa, um calçado maravilhoso e ele não ser confortável. Então esses saltos mais grossos, eles também estão super em alta. Tá vendo, gente? Dá pra gastar um... Aqui, essa loja aqui, o ticket médio é de 80 reais. A partir de 80 reais você consegue comprar uma sandália, um sapato aqui, bacana. Tem muitos modelos, mas assim, você pode olhar em outras lojas. Tem uma imensidão aqui de lojas, aqui na 44, que você pode procurar os seus produtos que você deseja, que cabem no seu bolso. E às vezes você pode só inovar, usar uma peça que você já tem, comprar às vezes só uma sandália, só um acessório, como nós mostramos. Tudo depende da sua criatividade. Legenda Adriana Zanotto